Na minha casa, o violão é uma tradição que passa de geração a geração. Aqui nesse vídeo, a minha singela homenagem ao meu avô Hipólito, ao meu pai Simão, e posteriormente, a mim também que sou pai, e aos meus filhos que espero possam continuar com essa linda tradição. Feliz dia dos pais a todos. Feliz dia dos pais a todos. Feliz dia dos pais a todos. E 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